Fala aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal You Lose Gameplay, Master P.A. na área e aqui estamos para mais um episódio de Pokémon Brilliant Diamond. No último episódio nós invadimos o Contest Hall e vimos que ele está totalmente diferente das versões originais. E dessa vez agora nós vamos partir para Viewstone City, esse é o nosso destino, porém, obviamente, vamos passar por diversos outros lugares. Antes não esquece, já vai deixando aí o seu like e compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito do canal, te convido a descer a tela e clicar no botão inscrever-se. Clica também no sininho para poder ativar as notificações para você poder ser avisado de quando postar um vídeo novo aqui no canal. Se você quer ajudar ainda mais o meu trabalho no YouTube, considere se tornar um membro clicando no botão tornar-se membro. Tem bastante recompensa para você, mesmo se você pegar o nível mais baixo, que é o de R$2,99. Então, dá uma conferida lá porque você vai me ajudar bastante. E agora, vamos lá, vamos continuar a nossa aventura. Deixa eu tirar aqui o nosso Pokétek da tela, né, para ficar melhor de se ver. Tem a menininha aqui. Beleza, vamos embora. Bom, passando para avisar para vocês também, né, que do último episódio para esse aqui, eu fui lá no Contest de novo para tentar entender como é que ele está funcionando de verdade. E eu já consegui ganhar dois Contest de beleza com a Beautyfly. Deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui no sumário dela. Ah, olha só, agora está aparecendo aqui a questão desse menuzinho aqui que a gente não tinha. Que agora a gente pode verificar a parte de como os Moves são eficientes em determinado tipo de Contest que ela está participando. E eu só estou utilizando a Beautyfly para poder participar do Beauty Rank, beleza? Do Beauty Contest. Então, vamos embora. Com certeza ele iria me desafiar, né? E também estou usando um Pokébola personalizado com a Beautyfly para ficar legal da gente ver, né? Veio com três Pokémons. Eu não vou cortar essa partida. Esse é um NPC novo. Veio com um Bounsley. Vai tomar um Aircounter. Olha como é que está cheio de coisa a Pokébola da Beautyfly. Tudo isso porque precisa. Você precisa mexer nas Pokébolas, né? Tem Sturry? Tem. Você precisa mexer nas Pokébolas para poder... Para você poder... Ah, ele copiou. Para você poder ganhar mais pontos. Aquela primeira parte ali, quando você joga o Pokémon, a apresentação, dependendo da quantidade de efeito que você coloca, e obviamente os efeitos meio que tem que fazer um sentido, você ganha mais pontos na parte do visual. Mas o grande diferencial mesmo que dá para ganhar é a parte da música. Quando está dançando e você deixar para utilizar o movimento especial em um determinado momento. Você não pode deixar de usar, porque se você não usar, você acaba perdendo o Contest. E foi assim que eu fiz e eu acabei vencendo os dois primeiros. O Normal Rank e o Great Rank. Agora eu já estou indo para o Ultra Rank no Beauty Contest. Já foram dois Pokémon, né? Tanto o Bounsley quanto o Pichu. E chegamos no Badeel. O Badeel vai levar um Aircounter. Pronto, vai chorar. Só vem com o Pokémon fraquinho, né? Então, está aí. Beleza, crítico. Dois críticos na partida. A Beauty Fly está como? Está um monstro. A Beauty Fly está um monstro. Eu só estou com ela. Só utilizo ela. Até para ela poder alcançar o level dos outros Pokémon. Os outros Pokémon só acabam pegando uma parada residualzinha, né? E aí, você? Ah, vai me dar... Oh, finalmente eu ganhei uma vara de pescar melhor do que... Não precisa me explicar, não. Caraca, finalmente eu consegui uma vara de pescar melhor do que a que eu tinha. Será que vai dar certo aqui? Ou será que eu tenho que registrar God Rod? Deixa eu dar uma olhada aqui na minha bag. Provavelmente eu tenho que... É, vou ter que tirar isso aqui. E aí, eu tenho que tirar isso aqui. P.S. Seeker. God Rod. Vamos registrar aqui na parte de cima. Ah, finalmente eu passei até uma vara de pescar mesmo. Aquele vareto que eu estava usando lá não estava dando certo não. Opa, já veio, cara. Ah, eu achei que não ia vir. Vamos ver se vai vir alguma outra coisa que não seja Magikarp. Ah, tá de bobeira, né? Magikarp só é interessante pegar mais para frente porque... Para ficar mais fácil de evoluir. Por enquanto não é legal. Tipo quando estiver no level... Os pokémon estiverem vindo no level 30, 35. Aí é interessante a gente pegar uma Magikarp. Porque aí evolui mais rápido para o Gairados. E se esse aqui nesse... Ah, não veio. E se esse aqui nessa versão do jogo... Ele não esteja evoluindo pela pedra. Pela Waterstone. Beleza. Queria pelo menos pegar um Goldin. Uma parada diferente. Ah, olha só. Foi só eu falar. Foi só eu falar. Boa. Eu vou começar atacando um Stun Spore aqui. Provavelmente... Ah, veio level 20. Provavelmente o pokémon que vai... Ah, olha só o Shinto Superior. Olha o Shinto Superior. Provavelmente o pokémon que vai vir nesse ovo aqui é o Togepi. Até porque o personagem lá ele fez menção ao... Caraca, tá achando a Jirit. O personagem lá, o NPC, ele fez menção ao Professor Elmi. Caraca. Pô, vamos querer acertar. Ai, toma um Gush logo. Vai dar um Alter Culse. Vamos ver se vai... Dá dano. Ah, mal deu dano. Eu não posso usar Mega Drain. Ai, caraca. Quase que levou. Toma, Pokébola. Na fuça. E eu? Se for mesmo um Togepi... Eu vou deixar o Togepi na equipe. Eu não vou trocar. Beleza, Goldin foi capturada. Show de bola. Geodude level 25. Será que ele vai evoluir pro Graveller? Será? Sim ou não? Boa. Sabia. Sabia. Seja bem-vindo isso. É porque eu não uso muito o Geodude, né? Tô usando muito a Beauty Fly. Eu queria que ela, tipo, meio que pareasse no level com a... Com o rechete da galera. Ó o Graveller aí. Boladaço. Boladaço. Será que ele vai aprender algum golpe novo? Não, não vai. Goldin foi adicionada. A Pokédex. Quer dar um nickname. Lembrando que se vocês quiserem deixar, colocar um nome nos meus Pokémon, né? Um apelidinho. É só vocês deixarem aí nos comentários, beleza? Pokémon na grama. Ah, veio um Starly. Eu acho que eu tenho Starly, né? Foi um dos primeiros Pokémon que eu peguei. Só vou dar run. Só vou dar run porque não tem... Não tem porquê eu capturar. E aí? Olha só. Participei. Aham. Olha só. Me deu três Stickers. Maneiro. Ela falou que ela tá treinando. Então, aí ela viu, né? Olhou pra mim e falou. Ah, você já participou e tal. Cara, você já tem experiência e não sei o quê. Ué? Sai andando, fica andando igual maluco e tu não faz nada? Com certeza vai querer batalhar. Não quis. Eu, hein? Pegar Lepa, bury me. E pegar Chesto, bury me. Boa. O que que você me manda? Ah, me deu mais Vichikers. Né? Que ela falou que... Ah, perguntou. Ah, você também é membro do clube Pokémon? E vocês? Ah, vocês vão vir batalhar, né? Batalha em dupla. Boa. Vai ser Beautifly e Monferno juntos. Dois Pokémonzinhos só, um de cada. Mounsely e Mr. Mime Jr. Depois eu vou ver se eu consigo personalizar. Ah, olha só. O Monferno, ele fez o mesmo movimento. Eu não li. Eu não percebi o que que ele falou ali. Vou dar um Ember. Lá no Mr. Mime Jr. O Monferno, ele fez um movimento que... Olha só, caraca. Burne já no início. Ele fez um movimentozinho ali, depois que eu joguei ele, que isso aí começou a ter em outras versões do Pokémon, né? Em outros jogos Pokémon, jogos Pokémon mais antigos. Que o Pokémon, quando ele tava com a felicidade alta, ele começava a se mexer. E isso meio que influenciava, né? Um Pokémon com a felicidade alta, acabava influenciando em algumas coisas na batalha. E eu espero que isso não aconteça aqui. Por quê? Por que eu espero que isso não aconteça? Porque, tipo, acaba ficando muito mais roubado pra você. Porque o Pokémon, ele começa a desviar de golpe. O Pokémon, ele começa a resistir. Tipo, você tá com um de vida. Toma o dano. Às vezes é dano super efetivo, dano crítico. Não importa. O Pokémon, ele acaba resistindo. Lich Life. Lich Life. Eu tô com Mega Drain, não. O Pokémon, ele acaba resistindo ao... Ele acaba resistindo ao... Ao movimento. Ele não cai. Ele fica eternamente vivo. E eu espero que não tenha isso nesse jogo aqui. Porque é uma parada meio roubada. E você? Ah, a menina vestida de Pikachu. Ela falou, ah, eu sou um Pokémon. Ah, ali, ó. A roupinha de... O Lolizinha. Lolizinha com a roupinha de Pikachu. Beleza, Beautiflyzinha. Olha a minha pequena aqui aparecendo. Dá um oi pro pessoal. Oi. Eu tô com a minha pano só. Caraca, é uma menina Pikachu. É, filha, é, filha. É tudo Pikachu? Sim. Ela apareceu na gravação. Saiu na gravação. É, meus nobres. É isso aí, ó. Ter família é isso aí. Ter família e ser... Ser criador de conteúdo é isso aí. Beleza, já perdeu, já. Fiu. Monferno level 27. Tchau. Daniele. Fiu, é que fica mesmo. Ela abaixou a cabeça e pareceu um Pikachu mesmo. E o interessante é que ela tá fantasiada com a roupa do Pikachu fêmea. E você, meu nobre? Não, nada. Ah, tem o bagulho de vulcão. Ah, olha isso aqui, ó. Ah, Hallowed Tower. Isso aqui... Cara, um Pokémon... Aparece um evento de Pokémon isso aqui, cara. Eu não sei se, tipo... Apesar de que eu tô gravando durante a noite... Eu acho que tá à noite. Porque sai um Pokémon daqui. Eu esqueci o nome do Pokémon. Mas sai um Pokémon daqui. Eu não tenho um Surf pra chegar ali. E você vai desafiar, né? Vai batalhar, óbvio. Sai um Pokémon dali. Eu não lembro. Vou ver se eu deixo na tela aí, aparecendo pra vocês. Qual é o Pokémon que aparece ali. Eu não sei se é, tipo... É um dia específico que você fala ali com aquela pedra. E o Pokémon, ele sai. Eu realmente não sei dizer a vocês. Eu não lembro. Mas eu lembro de quando eu joguei. Eu lembro que isso acontece... Quando eu joguei Plat... É, Platinum? Não, não é Platinum. É... Deixa eu ver. Diamante? Eu acho que é. Eu acho que é. Eu acho que é Platinum. Que é Diamante, Pérola e... Alguma coisa. Eu acho que é Platinum. Eu lembro quando eu joguei. Que eu joguei a versão... A terceira versão. Que tinha o... O... O Giratina. Nessa versão... Nessa versão... Né... Eu não sei se em Diamante e Pérola tinha. Provavelmente devia ter. Mas... Quando eu chegava aqui nesse ponto... Tinha uma hora que aparecia um Pokémon... Quando você interagia ali com aquela pedra. Tanto que vocês viram que eu coloquei o item ali dentro. E deixou um Budil. Caraca aí, Kurt. Ele levando tudo. Levando tudo. Ainda mais nessa areazinha aqui. Que tá aparecendo muito NPC. Com Pokémon de planta e... E os caramba, né? Apesar de que a Beautyfly já alcançou. Pra cá, tipo... Como tá aparecendo muito treinador com esse tipo de Pokémon. Tá tranquilo manter a Beautyfly. Porque eu tô derrotando de boa. Eu só realmente não sei... O dia... Aqui, ó. Ah, olha só. Ele vem falando aqui, ó. Eu estava passando. Eu estava de bobeira. Outro dia. E um Pokémon selvagem veio até mim. Eu corri tão rápido. E passei pelas ondas. Eu acho que foi por isso, né? Eu acho que foi isso que ele falou. Provavelmente tem um dia específico... Pra gente vir aqui. Tem um dia específico pra gente vir aqui. Pra esse Pokémon aparecer. E aqui já começa a vir área de Pokémon fantasma. E provavelmente eu vou capturar um também. Sabia que ia ter alguma coisa aqui. E o pior é que eu não preciso nem... Não preciso nem ficar utilizando... O Adalcin Machine pra você encontrar. Não, eu queria falar com o Ghastly. Para. E aí você... Ah, olha só. Aqui ele veio falando que daqui eu posso cavar pro Grand Underground. Pegar as Hive Berries. Beleza. Pega essa daqui também. Algumas partes daqui eu só vou poder passar... Quando eu tiver uma... O Surf. Então não adianta nem tentar agora. Olha, já começou a vir o Staravia. Olha só. Formas evoluídas. Deu Intimidate boladaço. Beleza. Vamos só dar run. Não tem porquê eu... Não tem porquê eu ficar aqui... Batalhando com esse Pokémon. E aí, minha filha. Quer batalha. Quer batalha. Então vambora. Quer batalha, tu vai ter batalha. Olha a Cowgirl, caraca. Veio cheio de Pokémon, cara. Ela é uma macieira, né, pai? Ela é uma... Ela é uma... Uma vaca, ela... Ela é uma vaca, mas ela é um Cowboy. É. É, filha. Ela é uma macota. É. Beleza. Vamos lá. Já derrubei um. Vai colocar o Tubiduf. Só vai vir com Pokémon fraco. Eu não sei também pra que capturar 800 Pokémons iguais. Ih, maneiro a animação dela. Ela tira o chapéu e tudo. Ih, mandou beijinho. Mandou rollout também. Mandou rollout. Vai tomar um Gush aqui só pra economizar o PP do... Do Mega Drain. Suiu. Tchau. Provavelmente deve ter um Pokémon Planta. Provavelmente. Oh, é tudo Biduf. Tá igual o Ash capturando vários Tauros. Vamos dar um Egg Cutter. Toma. Nem doeu, né, mocinha? Nem doeu. Nem sentiu. Vixx chegou no level 26. Se eu não me engano, acho que ele só evolui. O Vixx só vai evoluir. Quando chegar no 35, 32. Quem sabe. Sem dar chance de ficar levantando, pausar ataque. Caraca, o time de Biduf. Cinco Bidufs. Para, minha filha. Vai capturar outra coisa. Vai doar isso lá pro professor. Vai, manda. Manda isso lá pro centro Pokémon. Doa. Vende. Deixa no Daycare. Para. Como ela é uma Cowgirl, ela bem que poderia ter vindo com um Pokémon, sei lá. Desse de Fazenda, né? Perderam a oportunidade aqui. E você, meu amigo? The Lost Tower. Vamos passar aqui, ó. Cortar. E o Biduf Selvagem. Enfrentamos um monte. Steel Wing. Steel Wing é um ótimo movimento. Um ótimo. Pô, se tivesse uma... Uma Skarmory. Ia ser maneiro. Eu não sei se aqueles dois vão batalhar comigo. Eu acredito que esse daqui não vai batalhar. Ah, olha só. Provavelmente ali na Lost Tower. Tem a Pokémon... Fantasma. Sai da minha frente ou... Deixa eu usar aqui agora. E se eu encontro algum item. Não, aqui não. Provavelmente é para fugir ali dessa... Dessa batalha aqui e desses dois. Ah, batalha dupla. Boa. Beleza. Para finalizar, a gente vai fechar com essa batalhazinha dupla. Olha só. Casal... Young Couple. Jovem casal. Sue and Ty. Ih, vão se dar mal. Vão se dar mal. Eu queria entender o porquê que o Monferno fica ali. Ih, vai pegar os dois. Vou nem fazer muito esforço. Monferno usou o Ember. Toma. Resistiu. Air Cutter. Ih, iu, iu, iu. Nossa, mãe. Olha essa Beauty Fly, cara. Olha essa Beauty Fly passando carro em geral. Passando carro em geral. Ih, ficou zangada. Me desculpe. Ah, eu só tenho... Ah, eu só tenho olhos para a sua. Olha o Beta. Olha o Beta. Talvez seja por isso que nós perdemos... Cinco mil. Caraca, estamos cheios de dinheiros. Cheios de dinheiros. Ah, olha só. Olha só o que eu perdi. Aquela passagemzinha ali. Ah, e aqui é Solaceon Town. Boa. Tá aí, galera. Chegamos em Solaceon Town. No próximo vídeo, a gente vai dar uma explorada aqui nessa nova cidade. Ver o que ela tem. Ver o que ela tem a oferecer. E meio que enfrentamos o último par de treinadores. Mas há tempo de finalizar o vídeo e chegar na próxima cidade. Que é metade do caminho para a próxima cidade. Onde vai ter o próximo ginásio. E é onde nós vamos encontrar também o Aricado. E quem sabe mais o que vai estar esperando a gente lá em Billstone City. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam do like. Compartilha nas redes sociais. E se você ainda não é inscrito no canal, desce a tela e clica no botão inscrever-se. Beleza? Vira membro aí para poder me ajudar aqui no canal. Caso você queira, é claro, né? Não é nada obrigatório. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu, falou. E até a próxima, galera. Fui. Vem dar tchau, filha. Valeu, galera. Valeu, galera.